Fala, fiotes! Será que é dessa vez, mano? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre personagens de DLC em Mortal Kombat 11. Mas antes, já deixa aqui a sua fatality no like pra dar aquela força marotíssima sangrenta que impulsiona o canal. E se você ainda não é inscrito, meu, cara, na boa, vai lá, espia o conteúdo do canal, stalkeia, tudo, mano. E gostando, junte-se a nós, se inscreva. Galera, a gente já sabe, né, que a Netherrealm adora colocar em seus jogos aí personagens convidados pra dar aquela incrementada no elenco, né? E, meu, na boa, eles fazem isso com maestria, mano. Não me leve a mal aí quem gostou do Negan no tech, mas, mano, enfim. Já tivemos em Mortal Kombat vários convidados de peso, mano. É, Jason, Alien, Predator, né? E em Justice 2 vimos até tartarugas ninjas, cara. Quem diria, mano? E eles conseguiram encaixar na história, dando uma explicação plausível porque esses caras estavam naquele universo e tal. Meu, eu pago muito pau pra Netherrealm nisso aí. Bom, Mortal Kombat 11 está pra chegar. E claro que os rumores, especulações e vazamentos não param de chegar. Todo dia tem uma notícia nova que espanta a galera, né, mano? E, mano, pra nossa extrema alegria, me parece que um dos personagens convidados aí acabou de ser confirmado por um peixe grande, mano. Ninguém, nada mais, nada menos que Spawn, o Soldado do Inferno, mano. Spawn é o personagem, tipo, que eu sempre sonhei na franquia, mas eles nunca colocaram. É, deve ter alguma explicação, mas eu não sei pra estar falando aqui pra vocês. Mas parece que dessa vez vai dar pão. O próprio criador do personagem, Todd McFarlane, respondeu aí de forma muito positiva no Reddit, quando perguntaram aí pra ele se veríamos, né, o Spawn em Mortal Kombat 11. O cara respondeu de maneira incrível. Olha só. Acredito que já esteja a caminho, tipo, acredito que já tá chegando, tal, tipo, mano. Embora não tenhamos aí nenhuma, né, confirmação oficial pela Warner ou mesmo pela Netherrealm, eu tô confiante. Mesmo aí que essa resposta, né, possa não representar o que a gente quer, tal, no mínimo, no mínimo, prova que ele tá aberto a negociações, né, sobre a inclusão do personagem, ou que de fato ele já tenha negociado isso com a equipe do Ed Boon, e agora, meu, é só colocar o cara lá. Ó, quem vive em outro mundo e não faz ideia de quem é o Spawn, mano, vamos lá. Simmons era um soldado da CIA e a mandado da organização, ele cumpria vários contratos, inclusive contratos aí de execução, tá ligado? Bom, quando ele começou a questionar as suas missões, mano, o pessoal se sentiu traído, e numa missão específica lá, ele, na verdade, foi traído e morto aí pelos seus colegas, tal. Ó, obviamente, por ter tido aí uma vida de matança, ele foi parar no inferno, cara, mas quando chegou lá, ele negociou o retorno pra Terra pra ver de novo a sua esposa, só que, como parte do trato, né, o demônio incubiu ele de ser um regente do inferno, vamos assim dizer, cuidar de um exército específico no inferno, no Armageddon. O trato foi fechado, ele veio pra Terra, encontrou sua esposa aí, já casada com seu melhor amigo, mãe de um filho desse seu melhor amigo e ele ficou muito puto, porque era estéreo e nunca pôde ter filho com ela. Mano, a vida do cara virou uma bosta, mas enfim, ele passou a cumprir o papel de soldado do inferno na Terra. Bom, quem conhece o personagem, né, a franquia Spawn, tal, sabe que, meu, o cara é muito violento, os filmes, os desenhos, né, tal, é sempre sangue jorrando pra todo lado, e é uma excelente oportunidade colocá-lo na franquia Mortal Kombat, porque o cara tem tudo a ver, mano, e como eu falei, eu jurava que iriam colocar esse personagem nas versões anteriores, né, Mortal 9, Mortal 10, tal, mas não colocaram. E agora parece que é a hora. Outros personagens também são cogitados, né, há rumores aí, tipo o palhaço Pennywise, mano, imagina que irado seria esse cara no Mortal Kombat, mano. Outro também, sei lá, o boneco assassino, e eu ainda queria muito, na boa, eu queria muito ver aquela mulher com cara de porco, já falei isso, né, aquela mulher com cara de porco dos Jogos Mortais, mano, acho que seria legal. O cara que estão cogitando agora, no final do dia de hoje, dia 13 do 12, olha só quem é, mano, já pensou, mano, maluco do Doom, cara? Olha, eu piro, sério, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre personagens convidados? Será que dessa vez esse spawn realmente vai entrar pro elenco? Seria uma boa adição? Não? Coloque seus argumentos aqui no canal, cara, eu quero conversar com você a respeito disso, que sim, já dá pra notar que eu tô muito empolgado e eu quero esse jogo logo em mãos, cara. Dia 17 de janeiro vamos ter a primeira demonstração e com certeza vai ser uma demonstração bem robusta e quem sabe lá já o anúncio de algum personagem de DLC, quem sabe o spawn, né? Então, vamos aguardar. Galera, lembre-se que temos dois grupos de WhatsApp, tá? Um pra bate-papo e o outro pra notificação. Você que se sente abandonado pelo YouTube e que não te avisa de nada quando a gente coloca um vídeo novo, vai lá que eu pessoalmente aviso vocês a cada conteúdo disponibilizado, tá bom? Ah, e os links, né, estão na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Glorious Victory! Ha, 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 ha!